Os dedos apontam por todos os lados, me sinto capaz de existir Em seus pensamentos, mordendo os lábios, morrendo de medo de mim Conheça a saída do teu dicionário, me empregue em novas palavras Você quem decide o tamanho do aquário, só quero te ver mais feliz Quem quiser provar ou largar, tem todo o direito de ser Quem quiser trocar de lugar, tem todo o direito de ser Estamos de volta com o nosso Prosa Cultural, recebendo hoje Marcos Marinho Nós estávamos falando recentemente, no outro bloco, sobre a sua parceria com o Aquiles Teve um reencontro, num projeto chamado Retiros Autorais, aqui em Vitória da Conquista Ele chama alguns artistas e dessa vez chamou você Isso, essa foi a terceira edição dos Retiros, que a Aquiles está organizando com o pessoal do coletivo Suíça Baiana E foi uma oportunidade muito boa de reencontrar um público querido, que é o público daqui de Conquista E de reencontrar a Aquiles, que é meu amigo, meu parceiro de tantas composições Muitas pessoas perguntam se há a possibilidade do Caim voltar Vocês estão distantes hoje por causa do mestrado Isso, estou terminando o meu mestrado, aqui estou terminando o dele, a gente está morando longe Cara, acho que tem toda a possibilidade de voltar, a gente continua muito brother, muito parceiro Eu quero poder colaborar o máximo que eu puder, o que eu tiver ao meu alcance Para o disco de Aquiles E ele já tem feito isso, o próprio convite para o Retiros, para participar dos Retiros Foi fundamental, assim, para fazer com que as pessoas entendam que eu tenho um trabalho E que é esse trabalho que eu quero tocar daqui para frente, pelo menos nos próximos três anos Aí o meu projeto tem sido esse E quando não volta o Caim, você está agora planejando um disco, um disco seu, né? Isso, isso Está previsto para o ano que vem Isso, no ano que vem, como foi em Jacó do Bandolê, esse disco que está na área Eu estou... Foi em quem? Jacó do Bandolê Jacó do Bandolê É a expressão Eu gosto muito de Jacó, eu gosto muito de Chou também, né? Aí eu... É bom falar dele o que... Enfim, inspira Mas a ideia é gravar o disco com o Thiago, né? Que foi o baixista do Caim e está produzindo o disco de Aquiles É um músico muito talentoso que está aqui em Conquista E a gente já está trabalhando, assim, né? Em algumas coisas É um disco de rock Inclusive as canções de hoje vão estar nesse disco As canções estão um pouco armengadas, né? Ainda porque eu sou péssimo, minha memória é péssima com letra de música E essas músicas, elas foram feitas para tocar numa banda de rock mesmo, assim, né? Eu escutei muitos elogios por causa do fato de eu ter tocado com o Caim Muito gênero diferente Mas também escutei muitas cobranças, sabe? Meus amigos em Itabuim falaram Pô, velho, você não vai tocar rock mais nunca, não? E aí, aquelas músicas tudo aí, tudo que a gente fez E a principal cobrança era minha mesmo, assim Eu tinha uma vontade muito grande de gravar um disco de rock, né? E agora eu acho que ele está pronto É música brasileira É, acho que todas as músicas que eu fiz Elas levam até minhas raízes, né? Porque eu sou apaixonado por forró Eu vivi forró, né? Toda a festa de São João Minha família é de Piau Então eu sou apaixonado, assim, pelas festividades juninas Eu aprendi a tocar vendo mulheres perdidas, pô Eu vivo em Ibiratária, né? Então, assim, eu curto demais É isso Bacana E para quem quiser acompanhar o seu trabalho Quiser acompanhar, inclusive, esse disco que está vindo aí Vai demorar um pouquinho, né? Está previsto para o ano que vem Isso Alguns meses Mas quem quiser ir acompanhando o seu trabalho Como é que faz? Redes sociais, telefone? Cara, tem um outro projeto que eu queria falar rapidamente Que é um site Eu estou fazendo um site Chama Saída de Emergência Que é um site que vai Eu reuni alguns amigos e pessoas, assim, que eu gosto muito E para escrever alguns textos sobre filosofia política Utopia, arte São temas que a gente se interessa muito Antropologia Tem um amigo nosso, Hugo, que trabalha com essa questão indígena E vai escrever para o site também O site vai ser lançado daqui a algumas semanas E eu acredito que vai ser o caminho de comunicação que eu vou ter com o público Até o nascimento do disco Saída de emergência É, saída de emergência Mas a gente está sempre disponível Quando o assunto é música Eu paro tudo o que eu estou fazendo Porque é a nossa paixão, né? Redes sociais, como é que faz para te encontrar? Marcos Marinho Marcos com U Meu nome é com U Marcos Marinho Bacana E o site do Caim também, né? Tem o site do Caim www.caim.com.br A página do Caim no Facebook Está ativa também É uma forma de a gente entrar em contato Que inclusive dá para baixar o disco gratuitamente, né? Dá, dá Quem tiver curiosidade de saber mais sobre o disco Caim, que foi uma parceria dele com o Aquiles Neto Pode ir lá no site e baixar sem problema nenhum Exatamente Muito obrigado por ter participado hoje do nosso Pró-Zecultural E seja bem-vindo às portas e estão abertas Obrigado, velho Eu que agradeço a vocês pelo convite É uma oportunidade valiosa para mim Pois é, o nosso Pró-Zecultural vai chegando ao fim Nós estaremos de volta na próxima quinta-feira Quinta-feira, sete e meia da noite Aqui na tela da TV UESB E para encerrar, mais música Pode ser? Quando você se lembrar Quando você voltar Quero apertar na sua mão Eu vou fazer você sorrir Vamos buscar ser livres Meu sentimento de pó Se eu posso compreender Eu quero ter você pra mim Eu quero apenas pertencer Ao que nos faz felizes Eu já entendi que é normal Amar sem preconceitos Eu já te vi desejar O gosto de outros beijos Não vale a pena julgar Amar não é poder Dever, dever não tem reprise Eu desisti de pensar Que eu te conheço bem Eu quero apenas ser mais um Não vou fazer ninguém sofrer Nem vou achar ruim Eu já entendi que é normal Amar sem preconceitos Eu já te vi desejar O gosto de outros beijos Não vale a pena julgar Amar não é poder Viver, viver não tem reprise Eu descobri ser capaz De amar de um outro jeito Eu...